Vez ou outra os bancos atualizam seus contratos e isso é muito importante para deixar você atualizado sobre alguma mudança que é necessária ocorrer. Então, aqui no Banco Inter, quando eu clico em cartões, está aparecendo para mim uma propaganda, mas seu contrato de utilização do cartão foi atualizado. Então, isso é muito comum acontecer em diversos cartões e é preciso realmente atualizar. Claro, algumas pessoas ficam com medo, ficam com receio, mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que ficou faltando, basta você ler o contrato para entender melhor o que houve de mudança. Mas isso você tem que aceitar caso você queira continuar usando. Algumas pessoas relatam que não vão atualizar, não querem mexer. Então, quando elas precisarem realmente de ver alguma coisa dentro do aplicativo, talvez elas não consigam acesso. Então, isso é importante. Leia e aceite o contrato atualizado para continuar aproveitando todas as vantagens do seu cartão MasterCard. Então, basta você clicar na opção atualizar. Se apareceu isso para você e você ficou meio com receio. O contrato aparece na parte superior. Se você quiser ler sobre o contrato, basta clicar sobre ele e ir arrastando e lendo as opções. É bem ruim de ver aqui, pelo menos na minha tela ficou bem pequeno, onde tem a opção para você aumentar, mas você tem que ficar arrastando totalmente o contrato. Essa opção ficou bem ruim para o Banco Inter e o Banco Inter poderia melhorar, né? Já que nós precisamos ler o contrato para saber se vamos assinar ou não. Mas sabemos também que se não aceitar, não passa para a próxima etapa. Então, se você concorda com tudo que está aqui, basta você clicar em Li e Concordo. Mas lembrando, se você não concordar, você não tem como passar para uma próxima etapa ou continuar usando o cartão, o aplicativo, dessa maneira. Então, basta você clicar em Continuar. Contrato aceito com sucesso. Agora, você já pode continuar aproveitando todas as vantagens do seu cartão MasterCard. Então, basta você clicar em Continuar. E agora, eu consigo visualizar toda a minha parte de fatura e qualquer outra coisa que eu quiser fazer dentro do aplicativo. Então, é bem simples. Realmente, você precisa aceitar, senão você não consegue passar para uma próxima etapa e continuar usando o aplicativo do Banco Inter. No mais, pessoal, era bem simples. Só fazer essa atualização de contrato. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você estava com receio de realmente aceitar esse termo, então, não precisa ter receio. Você pode aceitar, sim. Valeu, muito obrigado. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!